Salvei lá galera, Ricardo dos Andros de novo na área, faz tempo que eu não ligo essa câmera e gravo para vocês, mas vamos que vamos, estamos de volta, fiquei um mês afastado, no final do vídeo eu falo o porquê. Primeira coisa, vai acontecer agora esse final de semana o encontro nacional da raça do American Pitbull Terrier em várias cidades do Brasil, é Brasil inteiro, entra lá no Facebook e procura o terceiro encontro nacional do Pitbull, que tem informações lá se tem a cidade de vocês ou não, a organizadora é a Elaine lá de Curitiba, ela que está organizando tudo aí no Brasil todo. E eu sei que Uberaba, Florianópolis, Piauí, está todo mundo aí já com o banner, até divulguei lá no Instagram do canal e no Facebook, e para ajudar né, vamos fortalecer mais. Só que eu quero falar para todos os organizadores, é, vocês filmem, tá, eu estou abrindo o canal agora para vocês filmarem, tá, o encontro de cada um, estar me enviando, tá, entre em contato comigo, estar me enviando via e-mail, cenas, fotos, imagens, e colocando o nome da cidade, né, que é importante pra caramba, que eu vou estar montando, editando um vídeo e colocando no canal, mostrando como que foi essa manifestação no Brasil todo em pró da raça, tá, esse é o meu jeito de poder ajudar, e todos os eventos de game, exposição, que eu divulgo lá no Instagram, no Facebook, eu estou abrindo também para todo mundo poder estar gravando o seu próprio evento e estar me enviando, porque nem todos eu posso estar presente, que nem no Nordeste fica difícil eu ir, é, Rio de Janeiro, às vezes, vai Amazonas, então quer dizer, é difícil eu estar me locomovendo, porque eu não tenho, assim, eu não tenho lucro com o canal, né, eu não tenho quem me banque, e eu tenho família, tudo, então fica difícil pra mim estar indo viajar, e tal, e cobrir o evento da galera, eu sei que vocês gostam, vocês perguntam lá no Instagram, perguntam no Face, no WhatsApp, pô, e cadê aí, você não vai vir cobrir? Puts, vontade é o que não falta, galera, é que o nosso país não deixa a gente, às vezes, poder fazer tudo o que a gente quer, né, de uma maneira positiva, mas, então eu vou abrir as portas do canal, tá, pra quem tiver um evento, quiser divulgar, me manda o banner, pode me mandar, vocês me acham no Facebook, no Instagram, e, me enviem o banner, conversem comigo, gravem o evento, mandem pra mim, eu edito, eu mesmo, coloco música, coloco no canal, tá, é uma forma positiva de estar divulgando todos os eventos aí que estão acontecendo no país, porque agora tá chovendo eventos aí, tá bombando de novo, e o canal não pode ficar fora dessa, em prol da raça aí, ajudando todo mundo, beleza? Mais uma, essa é a mais complicada, é, o canal ficou um mês sem divulgar nenhum vídeo, sem subir nada, tá, a minha cabeça ainda não tá legal, é, a questão é a seguinte, eu, eu desculpa, eu tava em São Paulo, cheguei aqui no Sul, e o Zandor tava meio magro, tal, levei ele no veterinário aqui, tentei engordar ele antes, né, tal, eu me foguei, fiz aquele trabalho todo, achando que era alguma coisa relacionada pro biótico, mas, infelizmente, não era isso, levei no veterinário, me encaminharam a Bento Gonçalves, e lá, fazendo ultrassom tal, detectou que o Zandor tem um, um tumor, num dos órgãos dele, interno, e, fazem quase dois meses isso, ele tá, ele tá mal, galera, então, Pux, é, é difícil pra mim pra caramba, fazem dois meses aí que tá sendo bem difícil, tá, vocês tiveram a oportunidade de ter aqui no canal um vídeo dele bem saudável aí o ano passado, no final do ano passado, um dia na vida dele, e agora veio essa bomba aí inesperada, porque até então não tinha tido sintomas nenhum, nada, pelo menos eu não vi, entendeu, então vamos se ligar, vamos fazer ultrassom aí de vez em quando, eco, e tudo mais, que é importante, se eu tivesse descoberto antes, talvez, teria uma chance de cura, e, infelizmente, no caso dele, eu já tá indo já pro terminal, já, é, o canal não pode ficar abandonado, então, eu tô tocando aí, eu e o Bruno, e, Pux, 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 galera, é difícil pra caramba, que puderem rezar aí por ele, não tô pedindo sensionalismo pra divulgar esse vídeo, eu peço pra divulgar entre os organizadores, por favor, mas, Pux, é um assunto bem delicado, eu peço desculpa a todos aí, por ter ficado ausente aí um mês quase, eu sei que muita gente me cobrou vídeo e tal, mas, é que esse problema tava bem pesado, hoje mesmo, o Galvão, se eu não me engano, no Instagram, perguntou dos filhotes, pô, e aí, cara, cadê o filhote que você falou que tava pegando e tal, eu acabei desistindo, eram dois, duas cadelinhas, ou cachorro mesmo, não cheguei a pegar, porque... não deu, galera, eu tive que abortar a missão justamente por causa do Xandor, e... tá difícil, mas a gente vai superando isso daí, e é mais uma pra gente aprender na vida, tá? O canal não vai parar por causa disso, eu vou continuar em pró da raça, eu acho que até a vontade dele, que ele é da raça, e... tamo junto, é isso aí, espero que vocês divulguem esse vídeo para os organizadores, principalmente, de eventos, que eu preciso da força de todo mundo aí, a união faz a diferença, a gente tá junto, tá? Peçam, ou os próprios organizadores entrem em contato comigo, beleza? Tamo junto aí, galera, eu vou deixar um e-mail aí de contato, para... para estarem mandando o contato aí, a gente tem aquele contato próximo, porque... eu sei que depois do encontro vai bombar a caixa lá, e lá só tem 15 gigas, entendeu? No Google Drive, então... vamos se unir aí, e vamos conversando aí, que tem ainda alguns dias até o encontro, beleza? Espero ajudar todos aí, do meu jeito, claro, o canal tá aberto aí, a todos os eventos de GameDog, exposição, agility, que tiver raça relacionada, principalmente, é só gravar e me enviar, que eu edito, coloco música, e vamos que vamos, beleza? Tamo junto aí, galera, grande abraço aí, Ricardo Zandor, falou!